Fala aí, galera do ranking, beleza? Na data de ontem, o índice Ibovespa bateu pela primeira vez a marca de 100 mil pontos, um momento histórico aí pra esse índice. Muita gente já saiu criticando, né, às vezes por ignorância ou às vezes por má fé, dizendo tipo, pô, o que que isso tem a ver com isso? O que que o povo brasileiro tem a ver? O povo sofrido? Isso é coisa de investidor e banqueiro e tal. Isso demonstra muito desconhecimento sobre o que significa Ibovespa, Bolsa de Valores e essas coisas. Ibovespa, o índice, é uma mistura do preço de montes e montes das maiores empresas brasileiras. Então, quando o índice sobe, significa que os investidores que estão botando dinheiro no Brasil, investindo no país, eles acreditam que as empresas vão crescer. É por isso que o índice sobe, o preço das empresas ficou mais caro, mais alto, porque as pessoas acham que as empresas vão ficar maiores, vão vender mais. E pras empresas venderem mais, elas têm que produzir mais, o que por sua vez gera mais emprego e mais renda. Então, a menos que você seja oposição, até entendo a oposição, eles querem que o Brasil se exploda pra eles ganharem a eleição na próxima rodada. Ou então, o cara é muito masoquista, ele realmente, assim, o cara tá no avião e ele quer que o avião caia com todo mundo dentro só porque não gosta do piloto. Porque pra todos os demais pessoas normais, é uma boa notícia. Não é só pro cara que investiu, que óbvio que esse cara que comprou ação ganhou dinheiro. Mas todas as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão empregadas e querem continuar com o emprego, porque aumento da Bolsa significa economia crescendo, mais vendas, mais emprego, mais renda. Agora, a pergunta interessante é por que a Bolsa está subindo? Isso significa um otimismo do investidor estrangeiro, especialmente, de que o Brasil estaria indo num rumo acertado. Recentemente, o governo tem anunciado uma série de medidas que agradam a economia, né? Corte de cargos de pessoas que estavam coçando o saco no governo, foram 21 mil cargos. Saiu, na data de ontem, uma lei pra exigir qualificação maior pros funcionários concursados. E, mais importante de tudo, é uma percepção de que a reforma da Previdência tende a ir pra frente. Então, esses são os sinais positivos aí que tem por aí. Nós, do ranking, sabemos que sempre que se elogia o governo, a gente fica aberto aí aos flancos de gente dizendo que o ranking é comprado, que o ranking é aqui pra babar ovo do Bolsonaro. Se você ver os nossos vídeos, vai poder comprovar que nós temos vários vídeos críticos ao governo e sempre que tiver alguma coisa errada, a gente vai criticar. Porém, a Bolsa subindo é uma boa notícia, a menos que você seja oposição ou extremamente masoquista e queira chutar o pau da barraca. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se nos nossos canais, acompanhe a gente nas redes sociais.